O Brasil jogando numa retranca, não é nada disso, é um futebol moderno, atenção. Olha a Espanha, o cruzamento! Gol! Da Espanha! Carlo Munoz! Carlo Munoz, número 7, ele é da terra, é das Astúrias, faz a festa do torcedor. A enfiada de bola é boa, Paulão vai na marcação, a bola girada para o meio, bonito lance para Michel, atrás para Fernando, bateu! Gol! Fernando! Um lindo gol da Espanha! Um gol trabalhado, um gol que não veio a caso não. Fica com ele toda a nossa torcida. Aí a Espanha, Michel, bateu, Veloso! Gol! Da Espanha! No finalzinho, Michel, quando o time brasileiro já também se desligava um pouco no jogo, característica do jogador brasileiro, que também tem que ser chamado a atenção nisso. O jogo tem 90 minutos, 2x0.